Se liga no papo, a hora é agora, é Konik, Vitória Moda, preste atenção, o bagulho é esse, agora compadre, tu vai cair na rede, tá ligado, isso que te incomoda, vem pra cá, Vitória Moda, é o bicho, Konik, é nóis. Konik saiu da praia e ela foi dar uma volta pela cidade com essa proposta de meio que resgatar esse universo da rua, o que norteia muito a coleção é o jeans, né, e esse jeans vem rasgado, esse jeans vem detonado, ele vem todo, ele vem grafitado. A gente contratou um grafiteiro local, que é o AQI Luciano, e a gente trouxe, a gente pegou uma obra dele do muro, né, e essa obra dele do muro, grafitada, a gente levou pras peças, pra ficar uma coisa bem conectada com a rua. É assim, eu acho que desfilar é um personagem, é um personagem que eu faço há muito tempo, eu já desfilei na Dos Gabbana, fora do Brasil, em Milão, em alguns lugares. Então antes de ser ator, você é modelo? Então, eu comecei a estudar teatro na escola, e aí quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar como modelo também, aí morei um ano em Milão, trabalhando como modelo, e aí depois voltei e retomei a carreira de ator. A Koniki, a marca que você vai desfilar, é uma marca que valoriza muito, assim, a cultura capixaba, sempre coloca estampas dos ícones, sabe, capixabas. É bacana, né, quando a moda se apropria dessa cultura. Ótimo, principalmente quando você quer exaltar e falar da sua região, né, e é uma marca muito grande, muito forte aqui no Espírito Santo, e eu acho que isso é essencial, acho que essa originalidade faz ela ser do tamanho que é. Pergaminho, que energia do desfile, né? Os capixabas são energéticos, né? Então nós não podemos ficar desconectados. E aí a gente junta uma coleção maravilhosa, como a gente sempre produz, né, uma atração artística, né, e aí entra a música para acabar de temperar, né, e dar um sabor delicioso àquilo que nós capixabas sabemos fazer muito bem. E aí 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 E aí